Gessé, e um dos seus filhos a rei, é isso que Samuel fez, essa passagem é tão complicada, eu vou passar para os dias atuais, chega Samuel na casa de Gessé, bate bola, quem é? Ele olha, o profeta Samuel está aí, hoje vai ter banquete, o profeta Samuel chegou, Gessé, como vai Gessé, oh profeta Samuel, que bênção você aqui na minha casa, eu vim aqui, porque Deus mandou fugir de teus filhos a rei, que bênção, que maravilha, quais são seus filhos Gessé, olha, eu tenho Eliabe, Abinadabe, Samuel, tem Natanael, tem Radá e Ozen, olha, que maravilha, vocês estão em sete aqui nesta casa, Samuel, sim, e este aqui, o que ele faz, Daniela? Ah, esse menino é uma bênção, rapaz, no dia de hoje, entenda, esse menino aqui, ele manda o WhatsApp para todo mundo, ele manda mensagem para as pessoas, ele manda corrente, ela pensou para todo mundo, mas ele, quando o salão precisa ter rei, ele vai também, que bênção ele não dá, e o outro, você tem, olha, isso aqui, ele manda, tem uma bênção, esse menino é de oração, Samuel, esse menino é de joelho no chão, esse é de oração, é de oração, Samuel, vai que pena, é de oração, sim, Gessé, esse é de oração, e por que ele ora tanto assim? Olha, ele ora cedo da tarde à noite, porque ele está esperando Deus ir aqui em casa trazer emprego para ele, Jesus, olha, Gessé, esse também não vai dar, e o outro? Ah, aquele lá, rapaz, aquele lá é o mais forte, de aparência assim, esforçado, junto com os acidentes de casa também, aquele lá é esforçado também, mas só que ele fica até tarde, acorda tarde, mas Gessé, esse menino não lê a Bíblia, Gessé? Ah, quando dá isso, né, mas eu não vou brigar com isso, né? E aquele ali? Ah, aquele ali, aquele ali, a gíria do mundo, aquele mesmo que ele não pira, aquele mesmo que ele não pira, bonitão, eu não queria botar agora, o tal do mundo não brinca, eu não deixei, queria botar o tatu no braço, eu não deixei, querido, depois que você se converte, que você conheça a palavra de Deus, as coisas do mundo não tem mais valor, nós temos que entender que a partir...